Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Zeca Vai chegar a bola limpa Vai pro arremesso lateral E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Chegou perigosamente Pro gol 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 Esse é um dos recursos que ele tem Meteu um tapa na bola Cheio de veneno Manda pro fundo do gol 1 a 0 Lucas Fonseca Rossi É, o meio campo Isso aí tô falando no geral dos dois times O meio campo E a defesa tem a proximidade No ataque não tem a mesma aproximação É diferente O zapateu pro gol Na trave Pro gol 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 do Bahia É, o meio campo 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 Rodrigo Caio Everton Ribeiro Rafinha Foi falta Cabeçada perigosa Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola É um campeonato Brasileirão também Globosport.com.br Para você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada Um novo time é montado E você disputa Ali Lance a lance Jogo a jogo Tudo vale, né? Passe Chute a gol São os critérios Para pontuar cada time Nunca arriscou Para o gol A zaga chegou firme Tirando Caio, você é o nosso Você decifra as As fantasias Essa eu passo Eu vou pedir ajuda Dos internautas Certo Você já pode ir à página Do Globosport.com Para fazer a avaliação Dos jogadores em campo O árbitro apita o final do primeiro tempo Um a um no placar E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Felipe Luiz Aí é que é o perigo Bruno Henrique Foi Limpou Bateu Estava impedido Mesmo com a jogada Parada A torcida gostou Da chegada do time Lucas Fonseca Lucas Fonseca Rodriguinho Rossi Nino Paraíba Rossi Faz o lançamento Para o campo Bateu Para o gol Aí está lá você Se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece Que não tem explicação Rafinha Rafinha Arrascaeta Abriu para receber Bruno Henrique Aí tem que tomar cuidado Flávio Clayson Nino Paraíba Rossi Clayson Segurou Perdeu Perdeu a bola Felipe Luiz Olha que jogada Dá até para bater no gol Dentou Limpou Bateu Para o gol Pegou bem na bola Não Pegou de trozeiro Não pegou bem na bola Alteração feita Busca no meio Faz o lançamento longo Gregori No desespero Tentando empurrar Tentando empurrar o time É o torcedor Agora vai precisar muito Se assentar Aos 40 minutos Arthur A bola foi inimiga Agora Temos 45 E mais os acréscimos Que vão ser anunciados Agora pela equipe De arbitragem Termina agora Ele apita o fim do jogo Música 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 Tchau, tchau.